As celebrações em torno da beatificação de Madre Assunta reuniu leigos e religiosos do mundo todo para acompanhar esse evento importante na Igreja Católica. O momento da beatificação é sempre um momento, digamos assim, luminoso para a Igreja. Um momento de colher frutos da vida da Igreja, frutos do Evangelho. Para nós a beatificação vem trazer um entusiasmo novo. Nós já sentimos as irmãs com um olhar novo, um jeito novo de viver e de se expressar. A beatificação traz frutos de santidade para a Igreja e para a congregação. É aqui que viveu e morreu a Beata Madre Assunta. Ela morou nesta casa por 17 anos, onde foram inauguradas sua estátua e um memorial que estará aberto para visitação do público que deseja conhecer mais sobre sua história e missão. Inaugurado também o monumento, próximo ao abrigo com a ajuda dos trabalhadores de Vila Prudente. Vai ser um marco aqui em Vila Prudente, a sede de turismo, tenho a certeza. Porque não só o monumento é bonito, mas porque Madre Assunta, que os restos mortais estão aqui, é uma figura inovidável no bairro. Os fiéis poderão visitar ainda a capela, o quarto e ainda ver as relíquias da Beata. Co-fundadora da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu Scalabrinianas, Beata Madre Assunta chegou ao Brasil em 1895 e durante 53 anos se dedicou a cuidar dos órfãos e imigrantes.